Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E a ignorância é paixão nacional E até religião viram coisa mortal Pastores e pades inflamam geral E autoridades discutem o mal Transforma a terra no grande turral Eu peço que o mundo chegue ao final Pietade, Senhor, está faltando o amor Pietade, Senhor, mas está faltando o amor Pietade, Senhor, mas está faltando o amor Pietade, Senhor, mas está faltando o amor Pietade, Senhor, Pietade, Senhor Tchau Tchau Tchau